O desafio de hoje do 30 antes dos 30 remonta a uma das conquistas mais históricas da humanidade. Hoje vamos fazer fogo! É o fogo, fogo mesmo, aquele ancestral pré-histórico. Pessoal, vocês podem segurar um minuto. No desafio de hoje do 30 antes dos 30... O desafio de hoje é realmente um desafio, né? O desafio de hoje do... A gente vai fazer fogo mesmo e você deve estar se perguntando Mas, Chit, por que em 2016 uma mulher ou uma pessoa precisa fazer fogo? Afinal, temos isqueiro, fósforo... Eu tendo a ter pensamentos meio apocalípticos e sempre acho que se a gente não souber fazer fogo e se virar minimamente na selva, ou no ataque zumbi, sei lá... A gente tá ferrado! E é hoje que eu vou superar esse desafio e eu tenho a ajuda de um time inteiro de escoteiros, ó! E a gente vai fazer esse fogo com muito girl power, porque a Lúcia está comigo e ela está com a galera há muitos anos. Quanto tempo faz que eu tô escoteira, Lúcia? Trinta e tantos. Trinta e tantos! Mais do que a minha vida inteira. Bem mais! Chama a gangue, chama a gangue inteira. Vem cá! Rumba lá, catumba! Tô aqui no meio da minha tribo! Bem estabelecida já, até inclusive muito bem amparada. Olha, se acontecer qualquer merda, eu vou correr pro lado de vocês, porque eu sei que vocês sabem como se virar no meio do mato. Mas não vamos pensar nisso agora, vamos pensar como sobreviver, porque a gente tem várias técnicas diferentes aqui de como fazer fogo, da mais primitiva até o mais simples de todo, afinal, os escoteiros se modernizaram. Vamos tentar o mais roots de todos, o graveto. Como é que funciona? Nós colocamos esse ninho aqui dentro dele, né? Essa isca, feito pelo próprio bambu, né? Que nós raspamos esse verniz do bambu, né? Que você vai friccionar. Esse bambu, ele vai esquentar e esse calor vai gerar fogo nessa isca aqui de dentro. E nós vamos passar essa isca pra fogueira. Deixa eu pegar esse aqui e vai começar a friccionar. Nossa, gente, acho que vai rolar. Você tá sentindo cheiro? Nossa, tá quente o bambu. É. Mas vai mais rápido. A galera assiste desenho animado, que faz assim, sem bater uma pedrinha na outra e pá. Tão fácil, né? Caso você esteja no meio da selva e precise fazer fogo, já vai começando a planejar o jantar desde cedo, porque vocês viram que demora. Ai, meu Deus. Agora vai. Ah, consegui! 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 Conseguiu! A pederneira é isso aqui, que é de magnésio, né? Você vai usar essa pederneira da seguinte forma. Você vai apontar ela pra onde você quer, pro ninho ali, né? Pra isca. E você vai, com um ângulo de 45 graus mais ou menos, passar a faca. Olha a faca, a tua faca! Vamos ver se eu consigo dessa vez, né, gente? Porque você vai ficar com fome. Eita porra! Eita porra! É dos 100 anos que nós estamos completando. Ai, que coisa fofa, Lúcia! Obrigada! Vê que está o anelzinho aqui? Que fofo, Lúcia! Obrigada, ó! É isso aí! Sempre alerta! Sempre alerta! E muito obrigada! Comprimento! Está aqui! Amada, obrigada, gente! Aê! Já conseguimos fazer o fogo, Gente, é muito rápido! Olha isso, ó! Peraí, posso fazer? Vou botar. Cuidado! Não! Ó! Aproveita então, enquanto o apocalipse zumbi não chegou e fica aí no conforto da sua casa, ó, fazendo um bolinho, no quentinho, assistindo esse videozinho, ó! Se inscreve aqui! Amor! Amor!